As fechações começaram a circular nas redes sociais. A nossa equipe esteve hoje pela manhã aqui na Praça Deodoro, recém-inaugurada. Foi entregue à população no Dovicense no dia 23 de dezembro, quer dizer, há pouco tempo. A gente conversou com vários profissionais de órgãos que tomam de conta, que fazem a segurança do espaço público. Entre eles com a Polícia Militar, Guarda Municipal e também Blitz Urbana, que é responsável pela ocupação do espaço público, do espaço urbano. Eles não tiveram informação de pichação nos bancos aqui da Praça Deodoro. Mas o fato é que a gente tem imagens que circularam nas redes sociais. Esse ato é lamentável, é inaceitável. Isto é um crime, quem praticou isso é um criminoso. E o que a gente entende é que a população tem que fazer a sua parte. A população tem que entender que os recursos que foram colocados nesta obra, os recursos financeiros colocados nesta obra, são recursos oriundos do meu, do seu imposto, do imposto da população que nos assiste agora. Então, eu repito, é inaceitável que um cidadão faça uma depredação de um espaço público desse. Eduardo Aliceira para o Na Hora D.